e eu também já tenho dois tuques a sessão o que vai me quebrar eu tô com um pequenininho 70 caro para caralho e aumentou muito o preço dessa porra é que você pegou 45 quem pegou 45 que ganhou a caixa ganhou 30 20 eu não peguei eu comprei 10 já cara eu só tenho 6 sobres 45 ganha o que perdão quem chegava no level 45 na no evento estava rolando leva 20 e eu peguei até domingo eu peguei isso aí também eu não peguei fiquei travado na porra da eu peguei no último dia o rochei para caralho gastei gastei tudo que era pode XP para poder chegar no 44 e do 44 mas a quest lá tem que matar uns bichos fortes para caralho eu usei tudo que era pode craftei esse potezinho que dá crítico da dano da tudo assim que ele passa essa porra é bom o pão o segundo a meloria tá pôpia cê não brinca e se seu marketing foi sustenso sua conta sendo averiguada fudeu ade G1 a minha conta principal 1 e o meu irmão você só coisinha assim eu acho que é um o principal Então ele liberou o diamante que para mim tá ligado que eu liberou só que se eu acho que mas isso aqui em Crawl, fodeu. Você tá ligado, né? Tão em outras coisas, hein? Se eu usar, tipo assim, tu passou, tua conta já tava sendo investigada, tu passou pra minha, e eu tirar dinheiro do jogo, vai a minha, tu é de banco. Quanto que dá? É que assim, uma pessoa pode botar um valor alto e outra pessoa comprar, né? Mas não quer dizer que a pessoa que comprou seja, né? A gente vai fazendo uma coisa errada. Não, mas é isso. Se eles passarem um pente fino na minha conta, eles vão ver que eu tô com duas alt mandando diamante quase todo dia. 1.500 diamante pra 19 crawls. Faz o cálculo aí, vê quanto que eu te deu. Mas se eles tão afim de tirar os os boot, eles vão ver que tu tá gastando no personagem. Tu não tá tirando, né? Pera aí, pera aí, quanto que dá? 71 reais. Te deu 71 reais, então. Amanhã eu te passo, mano. Eu não vou queimar isso aqui, não. Vai correr o risco de banir a minha e a tua conta junto, tá ligado? 100% se eu vender esses diamantes aqui. O meu mark tá bloqueado, já. É, então. Ele bloqueou o teu mark. Agora, se eu troco esse diamante pro crawl aqui, é vapo, tá ligado? 100%. Porque eles vão investigar pra onde foi o diamante que foi feito com ele, tá ligado? Você tem certeza. Segurar ele na conta aqui, ó. No máximo, ele suga o diamante da minha conta, entendeu? Amanhã quando você vem e transfira eu entero 30 contos e conto fácil. É. Amanhã eu recebo. Ô, rapaziada, dá uma moral pra mim, eu vou... vou mandar aqui no chat geral, a live, deixa a Bear aqui pra me ajudar. Não é isso? Não é, porra. Nada aí. Vai. Não perde tempo, já vai criando outra. Isso, isso. Já, já, já. Já criou o e-mail. Tipo assim, se eles banirem a tua conta e não banirem a minha, eu te passo a Lulu, tá ligado? Pra tu jogar. Tu joga na Lulu, entendeu? Isso é o de menos. Agora, se banirem a minha, tu fodeu. Aí sim. Pô, a minha tem 2 mil reais aqui. Tá mais do outro aqui. Já daqui é no outro. E? Mas eu acho que se fosse pra banir, eles banem de uma hora pra outra, eu acho. Não, não banem uma hora pra outra, não. Demora uns dias. Eles fazem um dia de arrastão só. Pra conta que fica lá. Pô, nossa conversa tá na live também, hein? Porque... Tu acha que eu vou vir na minha live aqui, pô? Acabei de abrir aqui e ouvi o que eu falei agora há pouco. Eu sei, mano. Normalmente, os caras já logo, já logo tem que ser venido. Tá melhor bravo aí. Tá melhor bravo. Mandou lá? Deixa eu ver. Mandou lá. Mandou lá. Mandou lá. Mandou aqui, ó. Ah, não. Vai virar tíbia. Eu vou entrar numa war já, já. Eu tive algum pra caralho, pô. Tá maluco. Você já viu como é que é uma guerra no tíbia? Já viado. Não tive a baiá aqui? Não assisti esses dias. É bom pra caralho, mano. Não tem como ser. Eu não entendo nada com aquela porra de skill lá. É, não. Pra quem não entende, mas pra quem entende é muito pico. A war do tíbia é infinitamente melhor que a do Night Pro. Você tá ligado, mano? Fazer algo. Tá caindo o preço da toquinha. E eu não ia falar nada. Alguém começou a falar alguma coisa aí. Não, eu ia falar aqui. que eu vou montar aqui rapidão que eu vou entrar no PS lá do tíbia pro Pelégo. Mas não tá só no microfone. Se quiser falar comigo, eu vou ouvir vocês. Pra não ficar, tipo, eu falando as coisas e deixando o pé com vocês. Eu vou sair aqui com a DJ. Deixa. Mas deixa o YouTube aberto aí, né? Cadê? Você mandou o link já? Mandei aqui no geral, pô. No geral. Deixa eu marcar todo mundo. Mas a Twitch, você abortou a missão? Cara, eu vou sair da Twitch, mano. Eles não tão pagando, tá ligado? Tipo assim, mês passado eu tive 219 inscritos, tá ligado? Eles me pagaram 40% do rendimento só, pô. Aí, tipo assim, se eu não manter uma média de 200 inscritos, eu não ganho dinheiro lá, tá ligado? Eles não pagam por visualização, não pagam por gente ali. Eles tão me pagando só por inscrição e a ADS não paga nada e é muito ADS, tá ligado? É muito, tipo assim, pra eles me pagarem alguma coisa com a ADS, eu tenho que passar um... vamos dizer assim, um anúncio a cada 5 minutos de live. É bizarro, pô. Aí não vale a pena, né? Já tem pouco avião e ficar o cara só vendo anúncio? Em uma hora o cara vê 5, 10 anúncios? É, os que a gente vê por causa dos anúncios, né? Aí o YouTube, o que acontece? Eu consegui não fazer live no YouTube, pegando a visualização e a inscrição, eu vou criando conteúdo também e vou fechando o trabalho, tá ligado? Que divulgação. Aí o YouTube... Além do YouTube monetizar, é, mano? YouTube paga por tempo assistido, né? Aí você deixa aberto aí, mas não deixa no mundo. Você tá no microfone, tem que vergonhação. Deixa no mundo, tá ligado? Ou deixa o... O navegador do YouTube que você tá assistindo mutado. Se você se deixar mutado, não conta visualização e não paga, não conta tempo assistido também. Ah, isso eu não sabia. E tem que falar no chat, tem que falar alguma coisa no chat. É, vai nada, pô, vai nada. Se for, se for, eu te dou a Lulu, mano. Tá ligado? No ruim, no ruim, eu te passo a minha alt. Porque ainda não, a Lulu tem muita coisa, mano. Se tu focar nela, tu deixa ela 45, 75 poder de... Nela em 2, 3 dias. Eu te ajudo. Isso é o de menos. Ela tá forte, pô, ela tá level 43 e ela tá com 50 e poucos pergaminho nela, coisa pra caralho. Um monte de baú que eu não abri, eu tô guardando tudo que tá pegando nela. Tá bem forte, ela tem meio milhão de... De insignia. Tem 60k depois de Guild. O próximo jogo que eu fazer mais de um personagem, eu quero mais de uma conta, eu quero fazer em e-mail de novo, sabe? Se tu quiser emprestar pra alguém ou vender, pode vender antes, né? De virar esses negócios, hein? E agora eu tenho mais conta aqui, mas tá tudo no mesmo e-mail que eu uso, né? E-mail que eu uso pra receber coisa, mensagem, aí fica ruim. É chato. Não pode. Não pode dizer assim, não. Até arrumar pra ti. Não, eu tenho. Se precisasse, né? E tem um Ela, tem um Assassino, leva 40 também. Eu ainda tenho uma conta que eu achava que tava no 101, só que recente aberto no 102 e não vi. Aí eu peguei até o 32, aí eu fui botar os dois numa PT junta, né? O personagem principal e aquele lá junto. Pra fazer mais rápido os negócios. E não se encontrava os dois. O que que tem essa pó que não vai, né? Não se encontra. Aí fui ver aquela merda que tava no 102. É o 32, essa porra. Aí se garante. Tá lá jogado pra parada. Melhor que aí eu peguei o negócio do pré-registro e os códigos lá do... Ah, mas isso aí... Pré-registro lá, galera. Ah, e-mail, é verdade. Aí se eu boto... Eu até posso usar a mesma conta e usar no 101. Só que não posso pegar os negócios do pré-registro. Também preciso. Ah, sacanagem. Eu fiz pré-registro com dois e-mails. E só um e-mail eu consegui pegar o negócio que voa lá. É? Trânio, cara? Que negócio que voa... Ah, tá, mas só pode... Só pode ir uma conta só. Não, pra mim, bem... Um e-mail diferente vem. Eu peguei vários. Bem, 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 meio diferente. Só que só pode usar em uma conta. Uma vez só em uma... Sim, teve um que eu fiquei... Até, na verdade, é isso do Mago aqui. Cara, eu achei que eu tinha me fodido. Porque quando eu cadastrei lá, eu cadastrei com a conta do Yahoo. E aqui tu só pode alugar com o Gmail, com... Como é que é o nome do outro negócio lá? Bom, só com outros negócios. Não, mas o código tu pode usar em outro e-mail. E-mail aqui, outras coisas, sim. Por sorte, mas aí, tipo assim, como tu não consegue alugar com o e-mail do Yahoo. Sim. Entendeu? Eu só consegui usar o pré-registro que eu tinha do e-mail do Yahoo. Porque o meu Facebook tá linkado a esse e-mail do Yahoo. Você não ia conseguir. Mas o mais estranho é que eu botando esse e-mail do Yahoo no Google. No negócio que tu loga do Google. E aí funciona. Só que não me dava os códigos de pré-registro. Até hoje eu não sei como, cara. Como é que eu vou lá e boto pra logar no Google com o e-mail do Yahoo? E ele loga, cara. É, hoje eu não entendi que coisa é essa que acontece lá. Ah, vou ter que ligar um ventilador que tá um bafão aqui dentro de casa. Já voltei. E aí, Frankren. Frankren, o homem de Las Criptas. Obrigado, meu amor. Depois tem que arrumar os... Depois tem que arrumar os... Ah, eu tô sem chatbot, né? Chatbot, senão... Tem que arrumar os alertas. E aí, eu tô sem chatbot, né? E aí, eu tô sem chatbot. E aí, eu tô sem chatbot. E aí 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 Obrigado. Eu passei semana Entendo uma seca, aí ontem eu fiz Três papiros. É, eu não forrei. Dropei três papiros. Que loucura. Tá, mas essa cunhagem de mora aqui, se eu cunhar eu ganho três cron, é isso? Ou é três cron por mora? Eu não entendi. Ah, não. Você nunca fez mora. Mas do mora eu achei estranho, tipo, eu achei que era um por um, mas é dez, parece que eu ia fazer um. É, você ganha três ponto nove cron. Por dez mora? É ridículo, tipo... É bizarro, mano. Vale nada, cara. E aí você vê lá, ó, aí você vai ganhar zero sete cinco vezes três ponto... Se tu vender pra diamante e cunhar o cron, é demais. É bizarro, mano. Faz zero sete cinco vezes quatro e vai ser outro valor. Dezessete cron, dez papiros, mano. Bizarro. Vou fazer meu item azul, cara. Tá compensando você fazer o contrário. O contrário no marketing, você vai lá, injeta dinheiro, compra o close, aí você faz o contrário, ele transforma em diamante, entendeu? Sim, precisa de nove papiros. Fazer o processo inverso, vale a pena. Sim. Mas aí você tem que comprar o diamante e fazer ele ver dia, né? Olha o rolê. Ah, como assim fazer vendia? Quando tu tem o diamante e ele não vira vendia? Desse do Marques, não. Ah, não sabe? Não, né? Tu vai lá e compra o... Você faz o inverso. Você vai lá pela MX e compra com o dinheiro normal. Seu dinheiro e aí você vem aí e você transforma ele em papiro, né? Porra, não sabia disso. E aí, aí ele vale a pena. Mas aí tu vai pegar aí, oh... Quantos diamantes dá isso aí, então? São mil diamantes, mas eu vou... Acho que menos, né? Então, se dá uns 600 diamantes. Aí você vai ter que fazer esse diamante rodar no mercado aí, comprar, vender, ter que vender. Aham. Os colares e brinco já não estão mais tão caros, mano. Tá 3 mil. Vou comprar meus próximos brinco, mano. E vou começar a fazer o 7. Só preciso comprar um brinco e um 5. 6 mil diamantes, eu compro os dois. Fecho meu... Aqui tudo azul. E agora eu vou começar a fazer o 7. Fazer armadura, capacete. Cara, eu acho que o peito... O peito e a calça dão mais defesa do que o elmo. Então, o elmo... Eu ia começar por esses dois. O choice já começou lá no TS lá. Eu peguei um peito pra mim que dá um jaceto ainda. É, tô ligado. Papai chegou, papai chegou. Bag, bag e amulete dá muita diferença ou não? Quem chegou? Dois. Ah, dá, velho. A mamãe bag dá. A bag tem que comprar que ela é do... O que vai ter que sustento de... O que é isso? Não tem amuleto não, mano. Pô, vocês estão lá na grupo de gelo aí, mano? Tem alguma... Tem alguma sete... O cérebro, a moto e o hip. É o mais importante. Ei, tu marca nem o Zói. Dá o bumbum grosso que tem. Ah, cara. E aí, Zói? Tô ligando o Zói. Dizem que é mentira. Que é? Abre a live lá, Zói. Abre a live lá. Pô, na moral, qual o macete fruso que eu grevei? Hoje eu gastei 50 pontos nessa bota e não evolui nada. Não, pode... Eu já fiz o restante, já, mano. Quem é pesado? O pesado é meu amigo de cima, né? Pô, quem não fez, eu vou fazer também, meu. Não fiz nenhum. Não fez o quê? Eu não fiz bota também, não. Eu, 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 eu... Não, Zói, vai lá, Zói. Daí tem bota, Zói, é supremo. Eu, eu botei... Acho que tá com mais sete, mano. Vai lá, galera. Ó, quem não fez, ó. Junta aí uns quatro pessoas aí. Rapidão, mano. Bora, bora. Tô lá já, tô lá já. Bora matar o moleque lá em Venom. Bora matar o oz de ar rapidão? Bora, bota lá. Compreenda, galera. Dá muita coisa, velho. Vai, ó. Matar os caras. Pô, tô indo lá no teleporte. Os caras ali vão fazendo... E Venom, ó, e Venom, ó. Já fez os dois já, Ragnar? Não, vou fazer agora. Vendo no lojo. Quer fazer qual? Eu não fiz nenhum ainda. Sei lá, vamos de um por um aqui, ó. Ah, dá daqui pra lá, ó. Vamos pegar, então. Outra festa aqui, ó. Vou tirar aqui. Ô, Zoy. Vai o macete do Zip Grade. Ô, irmão. Calma, mais um. Alguém, alguém do Face do Boys aí do... O que ia fazer? Eu tô chegando. Eu tô chegando. Vem, Zoy. Qual é o macete do Zip Grade? Eu vou fazer o boy do Zip Grade. Os caras estão aqui, Zoy. Vem, Zoy. Faltam esquerda, velho. Cadê os caras? Falta... Falta três aqui. Tô chegando. Calma aí. Você sai da rua. É, pronto. Vem aqui, ó. No demo daqui, ó. Melhor esperar os caras, pô. Mas Deus, assim, não vai matar nada. Não, meu RP tá aqui já. Meu RP. Fiz o mac só pra fazer, Lúcio. Vamos... Não tem um chá aqui dentro mais aí, não. Pra eu comprá-lo. Eu só quero comprar um chá pra Upi, viado. Eu não tenho... Eu peguei. Ah. Vai ver. Aqui... Essa porra aqui não tem... Para, Zoy, para, Zoy. Tô chegando aí, tropa. Não desce aí, minuto, bossa. Tô esperando. Aqui devia ter loja de chá, viado, morro. Ah, merro. Aqui, Zoy, aqui, Zoy, aqui, Zoy. Vira no piruzão, Zoy. Pega o ID ali, ó. Não, não, não. Eu mato esse moleque. Pega o loló, pega o loló, Zoy. Que louco, velho. O watch bateu aquela hora. Você viu, ó. 1.315 pessoas. Agora tá 1.180. Eu pego o piruzão, Zoy. Piruzão, Zoy. Isso, join the channel. Ah, beijamar? Não, volta, Zoy, volta o piruzão, Zoy, com a direita. Boa, boa, rapaziada. Vê, os caras tão no A3. Eu tô matando bem. Boa, boa. O, 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 o... Vocês tão matando no V, não? Tá me vendo, mano. Me mostra. Vem vendo aí. Naquela esquina lá do... Do Donate Demo. E vendo. Sabe onde fica? É nossa esquerda. Tô subindo. Pode matar aqui, Zoy. E olha aí se tem algum desses caras que tá sem por cento, viado. Porra. Ah, yeah. Vem, vem, manda esse moleque, Zoy, agora. Tô doido pra achar o vídeo desse tempo, Zoy. Doido. Cadê? Cadê, Pedrinho? Na... Na esquerda, Zoy. O espio voador é meu. O espio voador é meu. Zoy, join the channel. Ah, cê da manga. Saindo daqui. Chegando no boss aí já. Qual boss vocês tão? No primeiro, lá no primeiro. Da esquerda. Pô, mano. Quem tá aí, boss? Do norte? É. Quem não tá aí, boss, mano. Vem vendo, rapaz. Nós tá matando os caras aqui. Vendo, no norte e esquerda, mano. Vem vendo. Vem vendo. Ô, Zé, chega aí. Ah, Zoy. Ah. Ô, desce sala que vai fazer o boss, hein. Vem cá, vem cá, vem cá, vai. Channel switch. User join the channel. User join the channel. Boa, indo, boss, vocês? Tô aqui, tô esperando aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tem muito bicho aqui nessa queiva agora que eu tô conseguindo sair. Vai lá, buscar ele lá, o... Você tá sem pz, Big? Pra não ficar sofrendo lá. É, ele vai entrar na sala do boss ainda. Deixa eu levar. Peguei. Porra, primeiro. Do Digilo. No primeiro do norte, né? É. Isso, isso, isso. Boa. Boa. Calma aí. Pode mandar link aqui? Pode. Deus te abençoe. Boa, manda no TS aí que eu pego pelo celular aqui. Mandei, manda no TS. Mandei. Caralho, pegou... Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar. Só aqui, eu vou calar também. Vou botar, vou botar. Dá. 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 Não pega frigo nele, né? Dá o dele, não. Você vê que a mana tá abaixo, fala, que é o poto. Beleza, beleza. Traz ele pra trap, pai. Vem cá. Taca, taca... Eu tanco ele que taca mato. Dá um passo pra trás e taca mato mesmo. Você que não pode abrir em você. Mato. Dá, dá um passo pra trás, pai. Vou dar um passo e taca mato no meu pé aqui, ó. Ó, foi. Vou puxar. Ó. Eu vou cortar. Um, dois, três. Ah, ele vem junto. É, ele vem junto. Ele é muito rápido, ó. Que isso. Abra lá e vem, abre lá e vem. Oi. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ele muda de tarde o tempo todo, né? Todo mundo. Um, dois, três. Obrigado. Eu tinha que clicar em algum lugar? Não cliquei em lugar nenhum. Não, 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 já cai direto no pau já. Ah, tá. Esse aqui eu não consigo entrar. Também não consigo não. Acho que o próximo já dá já. Ah, 450 a mais só. Não, também não dá. Esse aqui eu acho, ó, o de baixo não dá? 450 a mais. Esse daqui dá água, dá. Esse daqui dá água, dá. Só descer direto. É, tá lá, daí já. Só três dentro. É, tá lá. O casal que está de brincadeira, pô. Como é que eu vou falar isso? Ela sabe que eu não vim por ele, pô. E aí, pô. Obrigado. Que negócio é esse Lucas Rocks falar que tem pra lá falar com a Carla que vem por ele, cara? Que pai sabe isso aí? Sei lá, mano. Ele tá falando aqui comigo aqui. É no Zayde, no Zayde. E aí, galerinha. Ô, rapaziada, quem tá chegando agora vem vendo aqui, mata. Tá, ó... Tenta fazer isso aqui todo dia Tentar fazer todos os boys Dá uns premizinhos maneiros pra quem quer upar Se tiver sorte dropa até o Andy Donate o Andy, bom Cidão Deve ter que se machucar Se vai se machucar, desce daí Não Não consegue deixar isso que não dava no PC Ah não, tá de boa Mas tu pode deixar pausado no volume 1, tá ligado? O volume mais baixo Acho que não sai Ah, se tá com o fone Se tá com o fone No No Vou botar Se eu ver aqui o que eu vou fazer Não, pode deixar mutado Claro Eu vou ver aqui Mini XP Pot Multi XP Pot Supreme Party Armor Tá o Stone Supreme Party Armor Ah, mas, ah, deixa eu ver Peço dois item bom É, eu peguei um Supreme Panear, mano Boa Quem pegou? Você pegou? Aham Ai, sim Ai, peguei um Supreme E meio de shield No, no outro Isso É, a gente tá vindo infinita, mano Tava querendo ouro, mano Boa Que brisa Eu nem tinha visto Ah, são itens donates aqui, não sou não? É, pô, igual meu, 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 um book donate Pô, eu peguei outro book donate Ah, cai sim Eu tô no próximo com o meu chá aqui Eu já falo, mas eu tô no próximo É isso aqui, não é? Do lado, do lado da direita, né? Isso, isso, isso É Deixa eu ver É, aqui ou não Aqui ou não, aqui ou pra direita, nós Aqui ou não Falta ser recado, do lobo? Ah, tô aqui Do lado Esperar vocês cair, senão não dá, não Meu chá, eu já fiz esse e o do olhinho verde já, também Meu, do olhinho verde é demorado ainda? Nada, não, não Já arrumou, já arrumou, já arrumou Boa Você sabe o caminho aqui, sabe, né? Não faço ideia, nunca fiz, boss É, direita, sul, direita, sul aqui Direita, sul Yohan Tá, é direita pro sul? Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo É, direita, sul Feste Eita, narubóis aí, mano Estamos quase no terceiro aqui Termina aí, vem, Carlin Vai morrer? Morreu o que isso? Morreu Eu dropei Eu dropei Pode ir, pode ir, pode ir você Pode ir, pode ir você Pede se alguém quer Oi? Supremo e Pali Armor, Sobrano, o que que drogou no pode ir E eu peguei um book, eu peguei um book donate Pode ir vocês dois, desce Já tá lá, eu não sei por todo, só descendo, sul aqui Não, pode ir vocês, já tá Não, o outro já tá lá, tô só Vai descer, eu sou aí Vou entrando pra estradinha aqui Se tiver muita, muita pedra, vai usar tudo, vai falar tudo, beleza? Vou pra esquerda, que eu continuo a esquerda Pô, hoje eu gastei cinco, velho, no bolo, tá zero Então, só quero saber, pra onde que eu vou O teste vai, no, é que o seu mapa tá fechado Pai, pô, para de ficar brincando, mano Vai mais pra direita aí Calma aí, é o mesmo biote, mano Pode estar atrasada, aí Não era aqui que entrava, né, essa freguinha Sai aí, vai pro começo aí, vai pro começo aí Vai pro começo aí Vai pro começo aí, que eu vou te falar Vai pra direita agora Vai, vai Só vai nós dois? Não, é só Tá chegando Tá chegando Só vocês dois, meu chá morreu O combo vai ser o mesmo? É, é o mesmo biote, mano Organizado, e aí, e o Ragnar? É Cês tão aonde? Carlin, mano Vem te dar de Carlin Pô, pessoal Cê não tem o Shield de Roya Te dá o Shield Supremo Calma aí, pegada que cê Olha aqui no item cê, ó Vem lá sobrando lá o Shield Supremo Ninguém cansa Ai meu Deus, não quero pegar o nível da hora Gostou aí, ó, né? A galera já tá tudo quase Pô, rapaziada Ih, eu vou matar o moleque Pô, mano Pida de Carlinhos Gêmeos, aquele Tá dando uma cruzada isso aí, bruxo É? É meu MS, meu Que respeito Sombie Meu, meu tamo saiu Meu tamo saiu, cara Deu nada O tamo que saiu O tamo que tá cheio de sair nessas horas Traz ele pra cá Traz ele pra cá, ó Isso Fala, tem algum item de base Sobrando aí Se não tem o Shield Eu dou o pedão, ó Vou pegar esse Rapaziada, qual a quantidade de clima Dade Carlinhos Foi? Dade Carlinhos Você dormiu? Peraí, viu, mano? E eu? Eu tô aqui Tá Não, o pai tá trabalhando Bota o que aí pra tu, cara Bota arma Amuleto Bota tudo Nossa Uma tia, Jamal Oi, quem te ajudou ontem, hein, mano? Ele deu a bota O teu Tocou É, deixa essa montaria aí, rapaziada É, só bota o lado dos vocês aí, mano Deixa essa montaria aí, ó Bota o lado só, né? Ó, eu tô com o Shield aqui agora que eu peguei no boss, hein? Tem o lado, nem tem o lado Ô, deixa eu falar pra vocês aí Os level 400 mais aí, faz PT Porque quando eu marro no PS já pega XP, filho, os caras Ah, como é que os caras tá aí, que idiota? Entendeu? Bora, 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 bora Tem integrante aqui nesse grupo, hein, bota Cadê? Não passa pra trás, não passa pra trás PT mais eu aqui, PT com o Baldur Não passa pra trás, pai Cadê? 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 O PT, vem Vai, meu Calabresa Calabresa vai comigo? Vai Manda o PT pra mim, manda o PT pra mim Cadê o outro? Cadê o outro que vai? O Pedrinho, o Bruxo, o Bruxo, o Bruxo Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tá envolvendo o índio que vai comigo aqui, ó Eu e o Calabresa Leva o teu cara? Boa, boa Vê se tu consegue lá Mas depois do, é, Castelo Mas vai lá, parceiro, mata os caras, mano Quem é o cara aí que não sabe onde que é pra ir, vem aqui Não, o do, tu não vai Castelo, não? Castelo, porra, não vai Mano, vem Carlin, mano, reagrupo o time Depois, mas, mata o cara Tem pra Castelo, viado Tem pra Castelo, pra nós, ó Tem 20 no TS Não, mas depois não tem 20, não, parceiro Mano, a gente tá reagrupando, né, parceiro Para de ficar matando Mas vai reagrupar pro Castelo agora de 9 e meia, mano Pra pegar trono Tem que pegar trono cedo, tem que pegar trono cedo Carlin, mano, Carlin, 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 cuidado de Carlin Ô, o time dos caras, os gêmeos aqui, eles estão tudo ali em Rosca Eu acho que é Rosca Moura, né Esses caras, mano, esses caras Eles estão aqui, não, joguado, não, tio Pô, alguém tem essa... Tá, joguado Relogado, ex-relogado Relogado, maluco Mas não vai, ó Dá PC, dá PC, dá PC Ó, dá PC a minha aqui, tá faltando um cara, hein Ô, tá aqui no... Calma aí, tô pedaçado aqui da PT Quem, quem, quem? Quem, quem? Micael, calma aí Micael, calma aí Mano, você não tá conseguindo mudar o ultfita, é só relogar, mano Só reloga Não vai não, velho Tô lembrando, lembrando, vocês botam a Blaze, viu Onde é que vende mais tirinho daqui, viado, nesse troço? É, não sei lá do tempo Qual dele? Qual dele? Que é o último, o último andar do DP, parece Vou lá comprar um, uma DPzinha, né, que é pra fazer maldade hoje Como é que tá o combo aí, ô Eu vou mandar o combo na sala, tá, mano? Manda aí Tá o mesmo de ontem, então, é o combo? É o mesmo de ontem, mano, mas quem não tem, eu vou mandar na sala Pode, pode, então, eu vou ficar com isso aqui, então Tô, tá tudo aí, de ontem Miser, eu vou mudar o seu canal Tá apanhando aí, você, pra mim? Tô, nada Tá, nada Estou no pé da escada aqui embaixo com o Angel aí pra ver Mata em quem? Aqui, ó, no pé da escada, no pé da escada Mano, a escuração cura... Vou morrer, vou morrer, vou morrer A escuração da... Da Exaust, mano Tá o Endfect A escuração, então, é melhor Caralho, velho A escuração é melhor, pô Eu tô nesse combo aí, ô, Zoy? A escuração da Exaust Tá, tá, tá Mas não tem ninguém virando comigo, não Mas não tem ninguém virando comigo, não Virei de novo pra ver se vai Tem uma galera que não tá batendo Galera, velho Aqui não foi, aqui não foi não, viu? Pera, pera, vai aí agora Ah, calei Ah, de nada Tem R no final do Nick? Não R, A, G, N, A, R Foi, esse combo de vocês Ah, e agora foi, velho Agentei aqui Ah, mano Rodcade de ringue tá funcionando não, calma Pô, alguém tem SSA sobrando aí? Tem, mano Tem que equipar o Martin Higg na mão, velho Que nojo Pau, você pode fazer Tem que pegar o bagulho SSA e Martin Higg depois, velho Alguém tem Rodcade de Martin Higg aí? Vem tá, vem tempo que eu vou te trazer, Calabresa Ai Eu troquei o Tart já, ó O Big da... Tem que atualizar o combo, hein, rapaziada Porque ficar o combo assim perdido é ruim Pra quem não sabe vim pra Carlin, mano Eu vou, tô indo pro templo aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Mandei o caminho na sala, tá? Vem, ô, doidão Doidão do gás aqui, ó Carlin aqui, ó Vocês tem a Hotkey de, de... De Mike T-Ring? Pô, manda, manda aí Mandou já Quem tem, manda Aonde que compra o Mike T-Ring no templo ali? Eu vou mandar aí, ô Hã? Bem na porta do templo aqui na direita Tem uma florzinha E flowers Pô, alguém manda... Por favor, é que não compra a BP, já tem que comprar... Compra assim com a BP, compra, minha querida Clica botão direito em cima do nome e vai tirar o Inoue PagPack Clica botão direito em cima do... Clica botão direito em cima do... Compra, mano Mano, a gente tá aí Carlin, mano Ninguém tá em cidade não, tá rapaziada? A gente tá aí Carlin Ó, quem queira comprar Clica botão direito no nome do item Vai colocar lá Bui, no backpacks Selece a quantidade de 20 e compra ali Lá embaixo vai aparecer a quantidade total Mais 20 de gold Que vai comprar com a backpack ali É na flor? Alguém sabe aí onde compra a SSA, mano? Tempo, perto, perto do telefone do Castelo 24 horas, mano Tem um NPC de barbárie Pô, Alguém tem um hotkey de matinga aí? Eu não tenho, mano Só tem uma BFSA Mano, eu vou ter que fazer meu hotkey de matinga, é? Não, eu vou ter que fazer meu hotkey de matinga Tá Ai, ai, ai É, o outro já tava em 40, não deu nem corteiro, mas... Ah, velho, esqueçam como é que coloca pra equipar sozinha Ô, para de irritar, feita uma caceta Tô editando a hotkey aqui, mano E o Jesus disse que ele é aqui pra mim o canal O Jesus ou joinha o canal O Jesus ou joinha o canal O USA ou o spear book É uma derrotkey de CSA? Ah, quem tem? Manda aí Mano, é melhor vocês usarem só martingue, martingue é 20% de proteção Rapaziada, fica aqui no DP de carne aqui, na esquerda aqui, vem cá, vem lá que eu vou tentar o combo aqui Vem cá, um DP aqui, da esquerda aqui Cadê o conectão? Pode tentar, tá muito ruim Pode Não virou não, aqui não, vira aí, Zé Pode ter que colocar aqui, ó, aqui ó, ele não tá dando kill, ó Desce aí, desce aí, vai matar o carro Parou, parou Virou no MS, vai matar mesmo Aí, virou já, pô Ó, essa galera não tá dando kill aí, ó Lembrando, eu sou MS, vira um doce não, viu? Tem uma gaca É, druida Tá bom, já viu, tá bom, já viu que já funciona A boa é usar hotkey de might ring, né, você escolou? Essa aqui que mandou aqui é só de SSA, né, de might ring e mandou, né Vou te mandar uma de might ring aí Manda aí O cara vai chegar no YouTube de lá pra 9h40, mano, tem quantos aqui? Tá bom, mano Tá indo ver, né, desagazinha Mas nem conta aqui em Carlin Mas tem nem 20 aqui em Carlin Fala pra ele que depois do castelo eu vou arrumar o site pra ele, mano Pode parar Esse aqui, por quê, DHZ? Crap Isso, join do channel O might ring, ele sabe quantos porcento? Ó, o castle, 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 o galera já tá organizando, todo mundo já dentro do castle, já Relaxa, relaxa, eu só vou precisar quando bater no 25 aqui, pelo menos, mano Mas você sabe que cada minuto que eles ficarem no trono ali na nossa frente, conta, né Tô ligado, tô ligado Mas quem pegar o trono lá, os caras vão engolir É, mas, mas ficando Mas até os caras engolir, ficou um minuto dentro do trono, pô Ó, bate o combo em mim aqui rapidão pra mim ver o quanto que vai tancar Como é que te ringue a SSA Rapidão, rapidão Bate aí, ô Zóia Pra mim ver a diferença que dá com o might ringue a SSA Ah, cadê o Knight? Ó, o Palio não tá atacando O doidão lá não tá atacando O doidão lá não tá atacando Ó, o... O Five Sheed não tá atacando, que é Druid Flavin O Maluf também não tá atacando Ó, sai, 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 sai de Carlinho, pode sair de Carlinho, vem, vem, castelo, vem, castelo Ai, dá ESC Mano, CP do Sul Manda um... uma mensagem vermelha aí pro Saladagood aí, ô, no chat ou vai? Eu não sei não qual é o comando não, mano GC, GC, exclamação GC e... na frente a mensagem Exlamação GC É, e na frente a mensagem Não, 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 não sai pelo Sul não, rapaz É, fica aqui, ó, destacado aqui, ó, na briga aqui, ó Nós vai entrar no CP do Sul E vai ficar parado, mano Nós vai entrar no CP do Sul E mata... e deixa, deixa, deixa um SQM limpo Deixa um SQM no Sul limpo A linha do Sul limpo é pra gente poder só tarjetar, tá ligado? Manda pra mim, DH Manda no PS aí, ô, DH Eu mandei no seu chá aí, ó Você tem que mandar isso aí no chat e tá ligado Mas, ninguém vai pro Tono, tá, rapaziada? Ninguém vai pro Tono Só vai preencher o quadradinho ali no... Eles tão... eles tão em 26 ali CP verde, mano CP verde ali do Sul, ali, mas vai entrar ali, mano Vai preencher ali o... um quadrado Que ela entra o resto da rapaziada, mano É, é o TP do Sul Preenche, 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 preenche Tô virando, tô virando, tô virando Vai preenchendo Já, tô virando aqui, já CP do Sul, rapaziada, CP do Sul Um beijo Sai da Stacks, vai ser no 2 Stacks Nosso time, nosso time sai bem Vai ser só da Stacks, né? Abre o bato, abre o bato, só pegar no bato Joga do cara aqui, joga do cara aqui, no meio do time Joga do cara aqui, no meio do time aqui, ó Joga do cara Ediardinho, Ediardinho, Ediardinho Ediardinho, Ediardinho Mata o Ediardinho Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Deixa, deixa sair, mano Para, ó Tá atacando o time aí, ó O time tem que sair da Stacks É, o time tá destacado Nemar, 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 nemar Boa, boa, TP do Sul, rapaz TP Verde Abre o bato Rob, Rob, Rob Rob, Rob, Rob Calma, mano Sai da Stacks Sai da Stacks Sai da Stacks, nosso time Nosso time sai da Stacks, vai dando isso aí Vai saindo Vai saindo, vai saindo do Norte Abre o bato, ele vai Abre o bato, ele tem cara Tô vendo já Sujira, sujira, sujira Boa Vai saindo da Stacks, rapaz Vai saindo da Stacks Vai passando pro Norte Vai passando pro Norte Vai passando pro Norte Vai passando pro Norte Arash, 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 Arash Druid, Druid, Druid Cinq, Cinq é Druid Sincrói é Druid Sincrói é Druid Sincrói é Druid Não, na forma não Mata os Druid Mata os Druid O RP, 3-1-RP Fenton Druid Fenton Druid Ani Relay do Arash Tô lupando, tô lupando O cara que tá maconheiro nato Maconheiro nato Boa Boa Abre o Forte M Pula, pulou, pulou, pulou Não deixa tacar MW não, gente Preenche, pô Preenche Deixa a MW preenchida Segura esse D Que não tá aquecida no combo Pega o Nike agora Nike, 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 Nike Boa Pô, mano, quem tá chegando agora, rapaziada Vivo o combo do NTP do Sul CP verde, mano Preenche, preenche Preenche Não deixa tacar MW aqui não Preenche, pô Isso, tacar mato aqui Eles tão em vinte e sete, pô Vinte e nove, o Vilá Estão em vinte e nove Ó, nesse ataque já tá dois minutos no trono Quando a gente tá perdendo aqui, mano Vai virando com o B.I., ó Vai virando com o B.I., ó Cê não tá vendo aí, não Zói, dois minutos no trono Dois minutos é vantagem, cara Calma, calma, calma A gente tá em vinte e cinco aqui, mano A gente tem que comprar pra pegar o trono, Zói Tem vinte e oito A galera vai entrando Calma aí, eu vou evitar o mano na guilda aqui, peraí Só o parceiro aqui na guilda aqui, melhor o terceiro Bota o D.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I Mano, os caras de arma do mil e sal Os caras que não entram hoje Os caras só vai chegar de nove e quarenta Não, que quarenta É foda Então, mas não podia Não podia tá pegando o trono lá já Vem vindo pro norte aqui Calma, calma, calma Vem vindo pro norte aqui Vem vindo pro norte aqui Para o bonequinho no sul aqui Para o bonequinho no sul aqui Sua esquerda, sua esquerda Vem sua esquerda aqui, ó Ali, tá um do trono É... Mata o maconha aqui, matar o senhor Vem vindo pro norte aqui Vem vindo pro norte aqui Vem vindo pro norte aqui Pe Selfie aqui, vai vindo pro norte, vem vindo pro norte aqui Vem vindo pro norte aqui, que tem também Que tem aqui, ó Vai limpa�, vai limpao Vem vindo pro norte, droid Araše, Araxa, Araše Vem vindo pro norte Vai preenchendo, vai preenchendo aí Eu me dava nas costas, eu me dava nas costas Pega o pala ali, o pala, o pala, só mata, só mata Busa agora, corta um go, corta um go, corta esse grava aí go, preenche go, volta um go Olha ali, olha ali, uau, uau, meu Deus, você se bateu o uau e você se tivesse na frente aí, mano Calma, calma, preenche agora Tá dormindo, pô Vai se o Bob Amaral, corta se o que vai Lider Bruno, Lider Bruno Pense a má escola no meio do time Os caras vão engolir pelo sul aqui, gente. Abre o K-Night aí, mano. Lelinho. Por que o time tá me bicando aqui, porra? Mas no cu, mano. Por que o time me bicou aqui? Ó, o Jirai é druid, tá? O Jirai é no sul. Meu Deus, que nem aqui pra mim, que é, mano. Ele vai a druid, pra lá aqui. Pega o sul que lá no sul, pega o sul que lá no sul, que boa. Vai abrindo o Jirai aqui, ó. Vai abrindo o Jirai aqui, ó. Lelinho, esquece o time do sul. Pega o editado, editado. Deixa, deixa, é, badzera. Deixa pra direita. Anda, 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 anda. Preenche, preenche. Rafa, 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 Rafa. Rafa, Rafa. Rafa de ar, MW, MW, MW. Lelinho, 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 Lelinho. Rápido, Lelinho, rápido. Segura SD, segura SD. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara O próprio time tacou o mato Pra me trapar, pô, dando minhas costas Porque é isso Tem esse quadradinho aqui, ó Pode abrir visão no Lelinho aqui agora Pega o Lelinho, vai Lelinho Boa Pega o Major lá, ó Major, Major, Major Major, M-R-Lezinho M-R-Lezinho, todo mundo tem visão Boa Pega o James O James no sul, o James no sul Pega o James Segura o James Ninguém é luz não, mano Ninguém é luz não Só pra um quadrado Tenta pegar o trono, dá pra pegar o trono rápido, não é não? Gira, gira, gira Tudo no girar, gira Bate lá, bate lá pro sul, bate lá pro sul Pega o Neymar, 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 lá, ó Neymar, 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 na direita, lá, Neymar O Judi Judi, Judi Judi, Judi 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 Jude Judi Judi Jury 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 Tica no시는 Judi Twitter Mag가는 não Vai Morre É, Mano Pega o Killua 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 Bata pro sul, bate o su que lua boa pega o Kroos agora Kroos 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 olha o suzo olha o arara estou vendo estou vendo estoi 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 que entrou no lugar dele estoi estoi é meijing sai direi já irmão bateu bateu olha o tirai tirai quem morreu entra no tp do norte quem morreu o tp do norte pode virar aqui pode virar ô bruxo eu não sou líder de combo não irmão você tem que reclamar com os líderes e viados oxe eu sou peão aqui que nem tu mata o cedinho no sul aqui por favor o nome do time ó ceduardinho mata logo mata logo cd cd pega o fio lá na direita 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 mata esse cara rápido aqui esse cara no meio do time aqui esse cara vai morrer ó ele ta batendo head pô todo mundo tacar esse dedo pô ai ó como é que não morre bateu o batal boa agora o James James não morre segura em James segura em James segura em James pode vir a visão dele Ó, tem umas 10 cabeças no norte Que não tem visão dele, pô Essa linha do norte Dá a volta e preenche aqui no meio, cara Essa linha do norte Bruxo, Hulix, Ben, Ferreira Preenche linha aqui, vocês Onde a gente tá é ruim, pô Muda de lugar Tem muita gente sem visão aí, Zói Tem 11 cabeças sem visão, pô Pega a visão, pessoal do norte, por favor Vem sul, vem sul Essa primeira linha do norte Preenche pelo sul aqui comigo Sai do norte, sai do norte Sai das costas da cadeira Isso, preenche aqui, ó Preenche, preenche, ó O tacor é a última linha O tacor é a última linha Vai preenchendo atrás Vai preenchendo MW vocês aqui Só não dá cara Vai preenchendo MW Vai preenchendo Vai virando o target aí Que eu vou posicionando eles Vai virando o target Preenche, ó Não anda mais linha que isso aí Agora MW, ó Pode matar Boa Ó, mata o Jiraiya aqui no sul Aqui, ó Mata Fecha as costas Fecha as costas Bate no CROI aí, ó O CROI aí Bate no 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 CROI aí aqui ó 10 né na direita aqui ó né de aqui ó né do almei do alá o trabalho lá Nike 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 boa e olha lá do cara aqui ó joga do cara que tá no norte velho tem que me suco pega o jogador do cara aqui ó joga do cara frente as MW gente não deixa entrar MW não Pedrinho anda na sua MW tá no norte pedi e tamo tamo batendo ele tamo batendo ele tamo batendo ele é que tem MW na frente pô preenche MW preenche MW agora ele morre joga mato mano que lua que lua que lua já preenche que lua MW sul 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 tem tem time tem time norte time sul mano sai daí Maluf entra no combo aqui Maluf ó Duke no meio do time 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 mano mano tem time norte tem time sul mano tá City direita aqui ó pensa a direita aqui ó o diamante que ela tô clicando tô clicando tô clicando aqui ó e sem querer mano essa lava aqui é feosa aqui mano cara demais de bagulho aqui no meio de nós aqui ó vem sul direita sul direita tá aqui ó vem sul direita já clica no cara aqui ó vem vindo aqui ó preenche comigo aqui ó é que ele sabe que tem como mano ele sabe preenche comigo aqui ó preenche comigo aqui ó preenche comigo aqui preenche o rafo de lado preenche o rafo de lado gordinho eu preciso de como sem como a gente morre o cara tá faltando time aqui por causa de a gente cabeça que não tá na matalha não gordinho 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 trabalho é mato e trabalho é a parte aí tá outro gordinho xereca lá xereca o editado é druid também druid zinha deus tá ó vira com a obra abre visão tá aqui abre visão tem que matar é muito time cara muito time virando na gente pô e vamos virar ali mano tá parado direito aqui no direito aqui no direito tem que ir aqui mesmo viado tem que pegar ele tá no trono aqui ó é ótimo tem que abrir visão manter muita gente do time perdido aí os caras não tô renovando me dá-me nas costas é que tá faltando combo mano o gerente de boca é druid gerente de boca é druid gerente de boca morre mato então mato então quero ver se então vira o combo nele vira o combo nele e agora tem que agora não morre agora mas qual que tem a nossa escolha que tem a nossa escolha aí não morri ou não o cara entra no time e puxa o time e ninguém tá caminhando nas costas do cara não para de renovar o MW nas costas time os cara tá toda passando no meio da gente chutando vocês vocês não tão não tão não tão virando como o boneco vira como sozinho você só tem que renovar a MW quem não tá virando como preenche mais qual e não nas nossas costas sempre com espaço pô não taca no meio das costas não ela tá muito grande nós vai pegar acho que nós vamos pegar o trono aí é mas é o Ada que tá no trono não é nesse ataque não 2 4 6 8 10 12 14 16 mas tá faltando muita gente aqui tá faltando muita gente entra pega a direita aqui ó pega o trono direito aqui mesmo preenche aqui preenche preenche envolve o MW eles saíram daqui eles saíram daqui eles saíram daqui mato o Neymar mato o Neymar mato o Neymar abre visão vocês estão no norte Calabresa Ferreira Knight o Ninho vou começar a chamar pelo nome pô quem não se movimentar vou chamar pelo nome e a previsão abre visão o crush da o crush Knight o crush não o crush deixa deixa o que night cerotes entrar e cruz entra na MW Knight ó ó o story lá o story lá o story é druid lá no trono lá ó isso Mato Stroy tá com MW Mato Stroy Mato Stroy tem 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 bastante gente com visão nele lá ó deu vida já isso boa ó ó ó o Pedrinho é druid ele tinha nem que tá na linha de frente ali mano tá ó ó né dá dá uma fixa tá chamar ainda o rock rock se green essa galera aí daqui tá uma linha para baixo que amural para o Pedrinho sair entrar um com um um pai o que nada eu guardei de ai fechando nas costas me dá uma das costas né mas costas lá ó ó oason o curso no meio deles é aquilo no meio deles lá ó trabalho a mata trabalha a mata a a a a tinha 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 que um que night a previsão é matar o story mano tá com mw tá ligado lá do trono ali é o que ele o o o dimitri o dimitri é druid o norte o 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 babix 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 depois zifatron queen queen o 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